Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia pra você, que Deus te abençoe muito e poderosamente, bem-vindo a mais uma Manhã Profética, mais um tempo de unção, de poder, de autoridade no nome de Jesus Cristo, então quero que você fique aqui comigo até o finalzinho do vídeo, tenho certeza que Deus há de falar coisas tremendas ao teu coração através das palavras, através dessa ministração em nome de Jesus, independente da sua placa de nome nacional, independente da sua religião, eu gostaria que você participasse deste momento, amado, porque como eu sempre digo aqui, incansavelmente você vai me ver falando que uma prioridade pra mim é orar e pedir a Deus a direção pra quando eu chegar aqui eu poder falar contigo, falar com teu coração e levar você, amado e amada, às dimensões que Deus tem preparado pra sua vida, Deus ele tem uma muito grande por nós e ele deseja muito que esse amor não fique apenas na dimensão dos pensamentos, da mente, infelizmente muitas pessoas, amado, apenas tem Deus na sua mente, mas não tem de fato, de verdade, experimentado as coisas maravilhosas que o nosso Deus tem preparado pra aqueles que o amam, pra aqueles que buscam a sua presença, então abra o seu coração e como eu disse, fique aqui comigo, que nada te impeça de ser muito abençoado, eu quero profetizar na tua vida palavras de vitória, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas adversidades, quais são os seus problemas, mas eu tenho certeza que a medida em que nós olhamos pro alto, olhamos pra Jesus, olhamos pra palavra de Deus e permitimos que ela não apenas permaneça na nossa mente, mas ela venha tomar conta do nosso ser, de todo o nosso coração, quando a gente fala de coração, quando a Bíblia fala em coração, na verdade ela está dizendo o centro de todo o domínio da nossa vida, que realmente a palavra de Deus esteja fluindo no nosso coração de uma forma sobrenatural, que ela venha sacudir a nossa alma, sacudir o nosso coração, nos capacitando, nos fortalecendo, nos renovando a cada dia e a cada instante, e eu estava compartilhando aqui, aliás, eu estava lendo aqui a palavra, no livro de Lucas capítulo 5, e eu senti uma vontade imensa de compartilhar contigo também, porque às vezes a gente ouve a palavra, isso já aconteceu comigo, amado, não sou diferente de ninguém não, e já aconteceu comigo, de eu pensar assim, puxa, Deus faz na vida de todo mundo, mas não faz na minha vida, Deus faz coisas tremendas na vida de tanta gente, eu ouço tantos testemunhas, e na minha vida parece que nada acontece, parece que Deus não está muito preocupado comigo, quantas vezes eu já falei isso, e eu tenho certeza que você também já deve ter falado algumas vezes sobre isso, e ardeu aqui meus olhos, e aqui no livro de Lucas capítulo 5 a gente encontra, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, um segredo revelado de como realmente sermos abençoados, de como tomamos posse da bênção, tomamos posse da vitória. Jesus estava caminhando na beira da praia, e ele avistou Pedro e os seus companheiros lá, Pedro era pescador, e Jesus foi se aproximando ali, e viu que eles estavam já lavando as redes, e estavam bem chateados, e Jesus puxou ali uma conversa, e descobriu que aquela chateação tinha um motivo, eles saíram para pescar, trabalharam a noite inteira, e não pegaram nada, o mar não estava para peixe, literalmente o mar não estava para peixe, e eles estavam chateados, estavam tristes, por quê? Porque dali era tirado o sustento deles, das suas famílias, e eles não tinham pescado nada, não tinham nada para vender, não tinham nada também para levar para casa, e Jesus continuou ali conversando com eles, observando, de repente Jesus fala para eles, olha, voltem para o mar, voltem para o mar, coloquem o barquinho ali no mar, e isso já depois de um bom tempo de conversa, eles ouviram Jesus pregando a palavra, olha o que é interessante, e aí Jesus falou, olha, vai lá, volta para o mar, leva a rede e joga em determinado lugar, e claro, talvez você conheça essa história, o que aconteceu foi algo surpreendente, porque eles pegaram, foi a maior pesca da vida deles, eles pescaram grandes peixes, e a ponto de terem que chamar outros, outros colegas para ajudarem a recolher aquela rede, porque era muito peixe, era muito peixe, e voltaram, ficaram alegres, claro, né? E eles viram ali a manifestação do poder de Deus, aonde que eu quero chegar? Irmãos, eles poderiam muito bem, olha só, eles eram especialistas, Jesus não, Jesus, ele tinha como formação profissional, carpinteiro, ele aprendeu a arte da carpintaria com seu pai, então, ele não tinha nenhuma experiência com peixes, né? Mas, independente disso, Pedro e os demais companheiros dele, ouviram a voz do mestre e obedeceram. O segredo, amado, de uma vida vitoriosa, de uma vida abundante, de uma vida transbordante, não é ser especialista, não é sermos os bambambãs, mas é, nós temos a coragem de pararmos, primeiro, para ouvir Jesus falar, e segundo, para obedecermos a direção que ele vai nos dar. Aí você me pergunta, mas, apóstolo, no caso deles, Jesus estava ali pessoalmente, então foi muito claro, Jesus falou, olha, vai lá e pesca, então. E agora, no nosso caso, como é que eu vou ouvir Jesus falar? Como é que eu vou obedecer se eu não ouço Jesus falar? Aí que está o grande mistério, amado, Jesus fala conosco diariamente, ele fala conosco da palavra, ele fala conosco em situações, em momentos, ele usa pessoas para nos falar, por isso nós precisamos, amados, aprender a discernir a palavra de Deus, o chamado de Deus, as ordens do Senhor, seja através da palavra, seja através de qualquer situação, por exemplo, neste momento aqui. Deus está dizendo para você, meu irmão, que está aí passando por lutas, passando por adversidades, passando por tripulações e não vê uma luz no final do túnel. Talvez o teu mar não esteja para peixe. Há muito tempo você não consegue pescar nada, você não consegue ver resultados, seja na vida financeira ou na vida familiar ou na vida espiritual. Então, o melhor a fazer neste momento é aquietar o coração e ouvir Jesus, ouvir a palavra. É o que você está fazendo agora. Muitas pessoas não se dão conta e quando entram diante de um vídeo como esse, vão logo passando, porque olha o que o inimigo tem feito, amado. O inimigo tem gerado nas nossas vidas aquela ansiedade, aquela coisa do pra já, então, a gente não quer muito mais, gasta tempo, né? As pessoas gastam tempo com muitas bobagens, mas quando o assunto é falar de Deus, instruir na palavra de Deus, não é todo mundo que gosta de parar e ouvir, mas isso aqui faz uma diferença tremenda. Você está ouvindo a palavra de Deus e o Senhor está dizendo, aquieta o teu coração, respire fundo, pare um pouquinho, repense a rota, né? Talvez você está aí tentando e até está achando que isso é perseverança, mas está insistindo com algo que é claro e evidente que não vai dar resultados. Talvez é uma área profissional que você está ali meio que na obrigação, porque você não gosta, né? Você não tem muito afinidade com aquilo ali, mas foi o que deu e tal. Irmão, respira fundo, fale com Deus, conte para Deus esse segredo. Seja sincero com Deus. Deus, eu não estou feliz no meu trabalho. Deus, eu não estou realizado naquilo que eu estou fazendo. Faz alguma coisa, muda a minha história, muda o caminho, muda a rota, Senhor. Talvez você é um comerciante, você é um empresário, você não está lendo o caminho correto da divulgação do seu produto, como você está apresentando o seu produto, como você está levando a mensagem aos seus clientes. Então tudo isso é Jesus falando, é Jesus dizendo, olha, você precisa rever as suas rotas, rever os seus caminhos, repensar aquilo que realmente é importante para você. Às vezes, amado, nós priorizamos coisas que, de verdade, não vão fazer diferença na nossa vida. Então, faça uma lista de prioridades. Comece a disciplinar a sua vida nas prioridades. E coloque em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Não saia de casa sem ler a palavra, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar orientação, impedir ao Espírito Santo que te dê direção, que te dê graça. E depois, as outras coisas, com certeza, vão ser alinhadas e vão ser conduzidas para o sucesso. Não tenha dúvida disso, amado. Deus mandou dizer isso para você, assim como Pedro e os demais discípulos obedeceram a Jesus. Depois de terem ouvido a pregação, eles obedeceram, lançaram as redes e colheram uma grande pesca, fizeram uma grande pescaria. Assim Deus vai fazer na sua vida também. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Deus maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu te peço, meu Deus, ensina-nos, ó Pai amado, as estratégias, ó Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. Sim, ó Pai amado, vem nos lapidando, vem nos orientando, vem, ó Pai, nos direcionando para que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz e assim colhermos, ó Pai amado, das bênçãos, vitórias que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai amado, este homem e esta mulher na sua caminhada. Repreende todo o embaraço, repreende, ó Pai amado, todos os argumentos do inimigo. E a partir de hoje, Senhor, ouvindo a Tua voz, Obedecendo, ó Pai amado, os Teus princípios, o Teu comando, Senhor. Nós faremos, ó Pai, grandes pescarias em nome de Jesus Cristo. Abençoa também esta água, este copo com água, este azeite, ó Pai, as roupas, fotografias, documentos, opera um grande milagre. Senhor, que neste momento, ó Pai, seja liberado um grande milagre em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, debaixo da revelação do Teu Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo, seguimos adiante, ó Pai, tomando posse da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode ter certeza, amado, amada, tem coisa boa chegando aí. Amém? Beijão grandão, abração bem fortão, fique na paz do Senhor e até um próximo encontro. Tchau.